E aí, pessoal, belezinha? Hoje eu vou ensinar pra vocês como economizar dinheiro, como juntar dinheiro pra realizar aquele bendito sonho. Seja ele viajar pelo mundo, comprar um celular caro, fazer uma festa de debutante pra sua filha, comprar um carro, uma moto, uma casa, não importa. Hoje eu vou ensinar vocês como economizar. Mas primeiro eu quero que vocês vejam esse vídeo aqui. E todos nós, milênios, estamos frustrados. Eu sinto muito isso, que todo mundo dessa geração, né, que tem entre aí os seus, sei lá, 28, 29, até os seus 40 anos, estão todos frustrados, assim como eu tô com a minha vida. A gente cresceu com os nossos pais, tendo a casa própria, o carro, alguns demoraram mais pra ter carros e tudo mais, mas pelo menos a casa própria estava lá. E a gente, assim, eu vou fazer 31 anos, eu não tenho a minha casa própria, eu tô com o meu nome ferrado, ou seja, vai demorar muito pra eu conseguir ter minha casa própria. Eu fiz uma faculdade que eu não trabalho com ela, sim, por pressão, fazer uma faculdade, sim, por pressão, mas eu não trabalho com o que eu sou formada. Eu fiz outros cursos e agora eu trabalho com outras coisas. Eu tenho carro, mas o meu carro é totalmente financiado, então não é meu ainda até terminar de pagar e são suaves prestações. Eu sinto que eu nunca vou conseguir ter minha casa própria, eu sinto que eu nunca vou conseguir, sabe, parece que todo ano fazer viagens, ter dinheiro sobrando, porque parece que tudo que a gente faz, parece que tudo que a gente trabalha é só pra pagar conta, não sobra dinheiro. Muitos ainda vivem com os pais, eu não vivo mais porque, graças a Deus, eu sou casada porque se fosse pra eu morar, dependendo do meu emprego, eu não iria conseguir bancar um aluguel, bancar um carro e bancar as contas. Eu só consigo porque eu sou casada, então o dinheiro acaba multiplicando aí. Já, assim, trabalhei demais até ter burnout, então parece que a gente sempre tá correndo muito atrás, indo muito atrás, trabalhando muito e parece que a gente não sai do lugar. E isso é uma coisa que me traz frustração. Parece que todo mês a gente sempre tá ali, buscando, buscando, buscando fazer dinheiro pra pagar as contas do mês. E quando sobra uma felicidade, dá pra pedir um iFood tranquilo mais. Parece que não passa disso, parece que a gente não tem lugar pra coisas supérfluas na vida. Você também é da geração millennial e se sente assim ou é só eu? E aí, pessoal, concorda com ela, discorda, coloca aí nos comentários qual a sua opinião, qual a sua situação. Eu até concordo com ela, só que tem um problema. Normalmente essas pessoas culpam Deus e o mundo pelos seus problemas. Quer ver? Ah, a culpa é do patrão, que não me paga o salário digno. Ah, a culpa é do governo, que cobra muito imposto e não consigo o juntar pra mim mesmo. A culpa é da sociedade, que é machista, é violenta, é misógina. Enfim, preconceituosa, não deixa a gente subir na vida. Tá. Sabe de quem realmente a culpa? É sua. Pois é, se você não tá conseguindo administrar bem o seu dinheiro, a culpa não é do governo, não é do seu patrão, é sua. Nesse mesmo vídeo dela, eu comentei o seguinte, olha, não é bem assim. Eu sou milênio e não saí tão tarde da casa dos meus pais, mas o pouco que eu trabalhei, eu economizei, juntei e comprei a minha casa. E mais pra frente, construí mais duas casas, comprei o meu carro, imobilei a casa toda, tudo com o salário mínimo. E aí já vem aquele monte de comentário em cima falando, você é mentiroso, você é o Pablo Marçal, você é o Naldo, é o Alecrim Dourado, é o Papai Noel, enfim. Um mentiroso total. Ou você deve ter comprado um barraco na favela de terra e tá cantando de galo falando que tem as coisas. Tudo bem, vocês podem acreditar o que vocês quiserem, tá? Mas a questão é que eu tenho tudo isso. Comecei sim com uma casinha na favela, hoje não moro mais na favela e minhas três casas estão num bairro bom. Então assim, tá? Mas enfim, independente disso, tudo foi com salário mínimo, então é possível sim. Eu vou mostrar pra vocês que é possível também pra vocês. É só fazer uma simples coisinha, uma simples coisinha. Economizar, deixar de comprar besteiras que vocês nem querem muito comprar pra realizar aquele sonho no futuro. Aquele sonho caro, que realmente demoraria uma vida pra conseguir e você consegue realizar em 10 anos. Não tô vendendo curso, não tô vendendo nada. É só o jeito como eu faço as coisas. E vou mostrar pra vocês aqui. Essa mulher mesmo, ela falou o quê? Ah, eu pago as contas e o dinheiro acaba, não dá pra fazer nada. Se você falar com alguém que ganha R$1.500, ou seja, um salário mínimo, ela vai falar a mesma coisa. Ah, eu pago as contas e acaba o dinheiro, não dá pra juntar. Se eu ganhasse R$5.000, aí sim eu conseguiria juntar. Tá bom. Se você for falar com alguém que ganha R$5.000, ele vai falar o quê? A mesma coisa. Ah, eu pago as contas e o dinheiro acaba, por isso que não dá. Se eu ganhasse R$10.000, aí sim eu conseguiria. Mas, ganhando R$5.000 não tem como. Então, você consegue perceber que não é o valor que é o problema, e sim como a pessoa administra o dinheiro dela. Tá, Barroso, mas eu tenho aluguel pra pagar, tenho conta de água, de luz, comida, não sei o quê, internet, tenho pensão, tenho filho, não consigo. Não sobra dinheiro pra nada. Tá. Então, vamos ver isso com calma. Quem normalmente fala isso pra mim, eu sempre chego e pergunto assim. Tá, mas se você cortar tal coisa, que eu vi que você vai pro boteco todo dia, quando você chega no trabalho, você toma umas três cervejinhas, come um churrasquinho de gato e vai pra casa. Só aí, vai o quê? Uns R$20.000. Ah, mas isso aí é besteira, Barroso, isso aí não vai me deixar rico se eu cortar isso aí. Talvez. Quando você vai trabalhar de manhã? O que que você come? Ah, eu passo na padaria em frente ao meu serviço lá no centro e peço dois salgados e um suco natural. Dá quanto isso aí? Ah, dá R$20.000. Beleza, vamos parar por aí. Você gastou R$40.000 no dia, né, com um churrasquinho, uma cervejinha e uns dois salgados e um refrigerante, um suco. Tudo bem. E se você, por um acaso, cortasse essa cervejinha e esse espertinho de gato aí, e em vez de tomar um café tão reforçado como esse, apenas comesse ali um pãozinho francês e tomasse um cafezinho? Você ia gastar o quê? Uns R$3.000. Sabe quanto você economizou? Adivinha, adivinha. Você economizou R$37.000. Nossa, que fortuna. Já posso ir lá comprar minha casa, Barroso? Já posso ir lá comprar meu carro à vista? Não. Espera um pouquinho. Vai devorar um pouquinho. Mas entenda só o raciocínio. Mas me diz aí, quantos dias no mês você trabalha? Ah, eu trabalho 26 dias no mês. Tudo bem. Vamos multiplicar esses R$37,00 que você economizou por dia e multiplicar pelos dias que você trabalha? Vamos ver quanto é que dá? Faz as contas aí. R$37,00 vezes R$26,00 vai dar R$962,00. Quase R$1.000,00 que você economizou no mês. Pô, é um dinheirinho, mas e aí? Não dá pra comprar uma casa com esse dinheiro. Tá bom. Vamos ver no ano quanto você teria economizado? Faça aí. R$962,00, que é o que você economizou no mês, vezes 12 meses. Opa, já deu um dinheirinho bom aí, hein? Já deu R$11.544,00. Já é um dinheiro. Se eu fosse te dar esse dinheiro na sua mão, você ia ficar feliz. Você ia aceitar, com certeza, não é? Ia dar uma mudada aí no seu cotidiano, não ia? Não. É um dinheirinho bom. Mas vamos fazer, vamos um pouquinho mais além. E se você mantesse esse ritmo por 10 anos? E aí? Quanto será que você teria? Pega esses R$11.544,00 e multiplica por 10. Quanto você vai ter? Olha só, pessoal. R$115.440,00. Você sabe o que é esse dinheiro aqui? Esse dinheiro é um terreno de 5 metros por 20, o que é um bom terreno, lá em Cotia, pertinho de São Paulo, pago à vista. E mais uma casinha de uns 1 ou 2 cômodos ali para você começar a viver. Não estou dizendo que vai ser 1 ou 2 cômodos para sempre, mas nesse início vai ser uma casinha de 1 ou 2 cômodos ali de telha. Olha o seu teto aí. E claro, se não for o seu sonho ter uma casa, dá para comprar um carro, dá para comprar uma moto com esse dinheiro, dá para comprar muita coisa. Percebeu o quanto é fácil? Você não teve que abrir mão de tudo que você gasta, porque eu sei, eu sei que você gasta muito mais do que R$37,00 no dia. Com certeza você deve pegar, às vezes quando está cansado, volta de Uber para o trabalho, ou então está muito atrasado, vai de Uber e acaba gastando mais, né? Você ganhou o seu vale-transporte no bilhetezinho, mas você foi lá e gastou o seu dinheiro do seu bolso com o Uber. Beleza, uma escolha sua, mas gastou dinheiro. Ah, é só R$20,00, R$30,00. É dinheiro? Tenho certeza que no final de semana você não deixa de sair. Pelo menos um diazinho no sábado, no domingo, na sexta, você acaba indo para um rolezinho, bebe umas e outras, gasta R$100,00, R$200,00. Pois é. Talvez você seja um homem aí que vai idoso, que corta o cabelo quatro vezes por mês, ou seja, uma vez por semana, e talvez pague até R$50,00 no corte de cabelo. Você quer ficar bonito, beleza? Mas é muito dinheiro para se gastar só nisso. Você poderia estar cortando o cabelo uma vez a cada duas semanas e pagando às vezes R$25,00, R$30,00 no corte de cabelo. Estaria economizando dinheiro. Então assim, pessoal, eu adoro fazer continhas assim. Você tira uma coisa que você nem quer tanto, ali do seu cotidiano, e no final você ganha uma coisa que você quer muito. Uma coisa que realmente vai fazer diferença na sua vida. Porque eu vou dizer, você ter um teto para você é muito melhor do que você morar de aluguel o resto da sua vida. E olha só, eu só tirei R$37,00. E deixei os finais de semana para você poder gastar seus R$37,00, porque eu fiz só a conta ali baseada nos dias que você trabalha e não nas suas folgas. Então, percebem como é fácil? E eu não estou dizendo para você ser um mão de vaca o resto da sua vida. Não. Você tem um objetivo, correto? Seja mão de vaca até você conquistar aquele objetivo. Depois disso, você pode voltar a ser o que você era antes. Você pretende viver por quantos anos na sua vida? 90 anos? 80 anos? Vai matar se você, por 10 anos, economizar R$37,00? Fica a critério de vocês aí pensar. Para mim, vale a pena. Você apertar por 10, 20 anos, não sei, depende de quanto você ganha, de quanto você dispõe para poder economizar, para poder no futuro realizar aquele sonho. Eu não sou mágico, eu não tenho um truque, ah, não, não sei o que. É só isso. É só umas continhas simples que é fácil economizar, pessoal. Pense em cada centavo que você ganhou na sua vida desde que você começou a trabalhar. Essa mulher, com 30 anos, 31 anos, falando que, ah, se eu não fosse casada, eu não conseguiria pagar as contas e provavelmente moraria com meus pais. Pô, tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Porque se ela estivesse com 30 anos ainda morando com os pais, porra, é só economizar um pouquinho que ela conseguiria comprar a casa dela. Se ela trabalhou na vida dela 10 anos, ela teve no mínimo 10 anos para economizar 37 reais por dia, para no final poder comprar um terreno, e já era, e ter o espaço dela. Só que ela não fez. Provavelmente ela ficou gastando com besteirinhas do dia a dia. Isso é normal para todo mundo, pessoal. Ah, mas eu não gasto com bebida, eu não gasto com balada, eu sou caseiro, eu só vou para a igreja, não sei o que. Todo mundo arruma uma coisinha para gastar dinheiro à toa. Todo mundo tem isso, não tem jeito, pessoal. E se você simplesmente tivesse pegado esses 37 reais que você economiza por dia e tivesse jogado uma caixinha da Nubank, só isso, e deixado lá o dinheiro, sem mexer nele por 10 anos, em vez de ter 115 mil, como a gente tinha feito a conta naquela hora, sabe quanto você teria? 192 mil. Vou colocar a tabelinha para vocês verem aí. 192 mil reais. Pois é. Já é a casa construída, já é o terreno, já é tudo. Tá vendo? Não é difícil, pessoal. Não é impossível. Quando você vier nos comentários para falar, ah, é impossível porque não sobra. Se sobra 37 reais, dá para você fazer. Muitos gastos são idiotas. Dá para a gente cortar do nosso cotidiano. A gente gosta muito de gastar com a roupa cara, não tem necessidade, você pode comprar uma roupa mais barata, no Brás. Sabe quanto tempo dura uma bermuda comprada no Brás? 3 anos. Eu sei porque eu comprei um monte há 3 anos atrás e agora elas estão estragando. Então demorou 3 anos para estragar a bermuda. Então assim, dá para economizar em várias coisinhas. Em vez de comer um almoço, um PF lá de 30 reais, você pode às vezes encontrar um bom prato e comer por 1 real. E você já economizou dinheiro. Tudo isso, pessoal, faz diferença no final do ano. E faz muita diferença no final de 10, 20 anos. Enfim, pessoal, eu fiz essa conta com um valor bem baixo para vocês perceberem que é possível. Se você quiser radicalizar que nem eu fiz, eu radicalizei. Eu alcancei tudo isso em 10 anos porque eu radicalizei de fato. Roupa de brechó, doação, não me importava com esse tipo de coisa. Celular, o mais barato que fosse. Sapato, por doação também, dane-se brechó. Nunca me importei com isso. Sobra muito dinheiro quando você não gasta à toa com esses negócios. Rolê, rolê barato. Pô, já fiz tanto rolê bom e barato na minha vida. E provavelmente já fiz mais coisa do que você que está desesperado aí para digitar. Ah, então você não viveu a vida, você só sobrevive. Tenho certeza que alguém está querendo digitar isso nos comentários. Mas é idiota esse comentário porque eu vivi muita vida. Pulei de paraquedas, fiz trilha de 30 quilômetros, cachoeira, piscina, praia. Visitar outros estados, visitar uma fábrica de açúcar, caravelas. Foi muito legal esse passeio. Já fiz tanta coisa. Passeios baratos. Cinema, parque de diversão, parque aquático. Já enjoei de ir. Então assim, antes de vir querer botar o dedo na minha cara e falar Ah, você não viveu a vida? Eu vivi pra caramba. Só que os rolês são baratos. Dá pra se divertir gastando pouco. Você não precisa ir pra uma balada e deixar lá 500 reais ou o seu salário inteiro. Porque o meu cunhado, ele faz isso. Ele recebe o salário num dia. No outro, ele tá ligando pra mãe pedindo Uber pra voltar pra casa. Porque não tem dinheiro pra nada mais. Isso é inacreditável. Aí daqui a alguns anos, quando a mãe falecer, vai falar o quê? Ah, é o governo. É o estado. É o patrão. É não sei o quê. Que tudo tá caro. Eu não consigo fazer nada. Não. Você teve muita oportunidade. Você mora com a sua mãe, cara. Então você tem oportunidade de juntar dinheiro. Só que você gasta tudo em putaria. Então, não tem muito o que fazer por você. É só realmente parar de gastar dinheiro. Enfim, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Tá? Também é um desabafo pra quem gosta de meter o dedo na minha cara e falar que eu não vivi a vida, que eu só sobrevivo. Tá falando besteira. Dá pra viver muito bem. Dá pra fazer bons rolês, bons passeios aí. Muito mais do que só ir pra uma balada, ficar com um copo de uísque na mão e achar que a vida é isso. Dá pra fazer muita coisa boa, tá, pessoal? Com pouco dinheiro, economizar. E no final você conquistar aquele seu sonho. É só ter um pouquinho de disciplina. Só um pouquinho. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like e se inscreve nesse canal. Valeu e é nóis.